Corrente de prata, banda Katsuki Bro não fala nada, que eu tomei sim aqui Vou pegar a estrada, vou partir pra longe Ela é safada, deu pra todo bonde Corrente de prata, banda Katsuki Bro não fala nada, que eu tomei sim aqui Vou pegar a estrada, vou partir pra longe Ela é safada, deu pra todo bonde O que é meu, tá guardado sete chaves Você tá estagnado, mano, pare Tava ouvindo aquela do Scar, fazendo scream no meu car Cê pode até procurar, mas você nunca vai achar Eu sou eu, eles são eles, foda-se eles, foda-se eu Lembro dos tempos de ninja, muitos medalhas Eu sou campeão, eu vivo a vida, foda-se esse cuzão Tira meus irmão de novo, corta tua brisa Pega a visão, se eu tô no mic vai ser jataria sem enrolação Corrente de prata, banda Katsuki Bro não fala nada, que eu tomei sim aqui Vou pegar a estrada, vou partir pra longe Ela é safada, deu pra todo bonde Corrente de prata, banda Katsuki Bro não fala nada, que eu tomei sim aqui Vou pegar a estrada, vou partir pra longe Ela é safada, deu pra todo bonde Cansado, mas eu não paro Preciso fazer essa porra virar Isso é fato, que eu to cagando é claro Pra qualquer coisa ruim que me desejar Blindado, tem um dos comigo Ele me ilumina por onde eu passar Engraçado, emícios do tipo Tão comprando vis pra poder estourar Fake shit, nigga Fake shit, bro Fake, fake, fake Fake shit, bro Foda-se essa porra Corrente de prata, banda Katsuki Bro não fala nada, que eu tomei sim aqui Vou pegar a estrada, vou partir pra longe Ela é safada, deu pra todo bonde Corrente de prata, banda Katsuki Bro não fala nada, que eu tomei sim aqui Vou pegar a estrada, vou partir pra longe Ela é safada, deu pra todo bonde É o drama That way it needs Skrr, skrr, skrr E aí Oh, ooh, ooh, ooh E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau